Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E uma notícia pela gente de surpresa nessa tarde, né? Acho que muitos atleticanos vão ficar felizes com a notícia Acompanho aqui no grupo que era alvo de hate de alguns torcedores Alguns torcedores não emboliam desde a contratação desse jogador Que é o Adriano, nenhuma surpresa A maioria das pessoas já viram que o jogador foi dispensado Chegou num acordo com o clube pra romper o contrato E eu acho que essa negociação do Adriano, essa passagem do Adriano pelo Atlético Tem vários pontos interessantes que a gente pode discutir em relação a Cara, vale mesmo você fazer um investimento de um jogador experiente De um jogador que já ganhou tudo O Adriano tem uma carreira belíssima Barcelona de Guardiola, um Sevilla super vitorioso Até mesmo na Turquia conseguiu um incerto sucesso, não ganha mal Mas chega aqui e como eu botei na thumb Se mostra fora de um projeto Eu acho que isso atrapalhou muito o Adriano Ele nunca esteve em sintonia com tudo que vem acontecendo com o Atlético Porque muita gente pode falar de desempenho e de questão física Certamente isso atrapalhou Nem acho que o desempenho do Adriano foi ruim Apesar dele ter jogado muito pouco tempo E os lances cruciais na reta final do Paraná Se realmente marcaram a passagem dele Mas fez boas partidas na Libertadores Fez algumas boas partidas no Campeonato Brasileiro passado Contra Goiás, contra Palmeiras Mas ele se via muito distante daquilo que vinha se consolidando no Atlético já há alguns anos Então quando a gente fala de desempenho O desempenho do Lúcio também não é bom O desempenho do Jonathan também não é bom Você tem outros medalhões que a gente pode contestar também no desempenho Mas a questão é Eles são fechados com o grupo Eles são importantes no fechado Eles são importantes com os jogadores E o Adriano se mostrava distante disso tudo E eu acho que isso atrapalhou bastante a passagem do Adriano E que quando ele chegou Muita gente trazia muita expectativa Apesar de ter alguns que sempre Foram realmente muito contra a contratação do Adriano Especialmente o Sidney Que sempre está aqui comentando O Rodrigo Otaviano também É outro que sempre Se mostra contra a instalação do Adriano Se mostrava contra a utilização do jogador Mas acho que essa passagem dele passa muito por isso Por ser um jogador talentoso Por ser um jogador que poderia realmente ajudar Eu insisti na tecla que eu gostaria de ver o Adriano no meio campo Numa área onde ele poderia correr menos riscos Mas acabou que não deu tempo Deixa o clube Parece que tem propósito do futebol europeu Vamos ver se ele vai seguir a carreira Desejo boa sorte Enfim, foi um jogador que Em alguns momentos chegou a ajudar sim Principalmente naquele comecinho de ano da Libertadores Nos dois jogos Eu achei que ele foi realmente bem E poderia ajudar o clube em outros momentos Mas se essa situação está distante de um projeto Entra muito em consideração E bate muito na tecla daquilo que a gente vinha falando De, pô, você vai jogar por nome Ou você vai jogar por momento Pelo que você está desempenhando no campo Eu acho que, pô, se você olhar a carreira do Adriano Encontestava no jogador Para chegar a ser titular E por isso carregava muita expectativa Não pelo que ele fez em campo Eu acho que tudo que o Adriano já fez Ao longo da carreira Pautava as discussões Pô, o Adriano merece uma chance Ah, o Adriano não merece uma chance Porque se você for pegar em campo Apesar de poucas boas partidas Nunca justificou sua passagem pelo clube Então, quando a gente fala Pô, vale um Pedrinho no lugar De um, sei lá, de um Carlos Eduardo Vale um Cristian no lugar de um Marquês Gabriel É por causa do nome Esses caras têm nome Esses caras têm mais carreira Esses caras tiveram um momento Que conseguiram ser mais vistos Mas tem jogador que pede passagem E entra também Num ponto de vocês começarem A pensar assim Pô, o Adriano que estava fora de um projeto Que em alguns momentos Parecia até sem comprometimento Com toda a causa que o Atlético Vem levantando ao longo dos últimos anos Acabou sendo dispensado Acabou saindo do clube Acabou sofrendo na mão dos líderes do elenco Porque não aceitavam certas posturas Então, rapaziada Vamos pensar Cara, se o Marquinhos fosse descomprometido Se o Carlos Eduardo fosse descomprometido Se outras peças do elenco Não tivessem tamanho Um comprometimento mesmo Com a causa Atlético-Baranense Eu falo a causa de querer lutar De querer se esforçar pelo grupo De pensar num bem coletivo maior Pra depois pensar num bem individual Acho que esses jogadores Também não teriam vida longa no clube Então, você precisa estar muito ligado Nesse grupo, nesse grupo campeão Nesse grupo que é muito lido E eu não falo de panelinha Não falo que os líderes pautam Ou não pautam as decisões Mas o bem coletivo Precisa estar acima do bem individual E o Atlético se consolida cada vez mais Com um grupo que não tem Destaques individuais Óbvio que vão ter Vão acontecer naturalmente Mas o bem maior Realmente é o bem coletivo Então, ano passado mesmo A imprensa Que pouco acompanhava o Atlético Falava da coletividade Esse ano também Apesar das referências Claro, Cidadinha e Minicão Se consolida cada vez mais Essa questão Cara, o coletivo é muito importante E agora falando Pô, o Adriano deixou uma vaguinha Ali na lateral esquerda Era um jogador ali Que botava o setor Num patamar interessante Com o Azevedo Com o Agne Abre esse espaço O que eu faria? O que eu acho que faz sentido O Atlético fazer no mercado E atrás do Parés Algumas informações já mostram Que o Atlético Tem um interesse ali no Parés Não enxerga com bons olhos O destaque Quando o FC Cascavel Ao longo de todo o Campeonato Paranaense Então É um jogador que vai chegar Com status completamente diferente Vai chegar com uma situação Completamente diferente Mas chegando Pra querer mostrar seus passos Chegando pra querer jogar Chegando com muito potencial físico Algo que o Adriano não tinha Então vejo com bons olhos Essa possibilidade da chegada do Parés Mesmo um jovem jogador Com muita raça Querendo mostrar O seu futebol Pra todo o Brasil Sabendo que é uma grande oportunidade Ao invés de um jogador Medalhão Chegando pra encerrar a carreira Chegando com poucas ambições Apesar de em alguns momentos Ser mostrado um bom futebol Já venceu muita coisa na carreira Já ganhou muito dinheiro Então acho interessante Essa troca de você ter uma aposta Que é muito interessante Pra uma aposta que já mostrou Que não deu certo Realmente é uma decepção muito grande A questão do Adriano Acho que poderia ajudar Em outros setores Como eu já falei Acho que poderia ajudar Até na lateral Mas não acredito Que tenha feito pênalti de propósito Como os torcedores acreditam Ter sido expulso de propósito Pra não jogar atletiva Acho que foi um caso Que a gente já tinha cantado Que essa jogada É uma jogada muito forte Em Curitiba Mas questão física Questão de concentração Questão realmente De estar focado no projeto Acho que tudo passa muito Pela dedicação Que o Adriano Botava dentro de campo Pela dedicação Que o Adriano Tinha em relação A camisa do Atlético Paranaense Então via um jogador Com muito talento Mas precisava De um pouquinho a mais Pra vestir a camisa do Atlético Pois precisa dar um pouquinho a mais Como eu falei Lúcio e Jonathan Estão jogando 100% Já estão numa fase final da carreira Mas eles entregam um pouquinho a mais Que a questão do vestiário O Adriano não conseguiu entregar Isso uma pena Uma baixa no elenco Um cara que custava dinheiro Um cara que tinha uns salários mais altos Abre essa brecha também Pra você trazer mais jogadores O Atlético que continua no mercado Não é segredo pra ninguém Que o Atlético ainda busca mais reforços Agora tem uma folguinha maior Na folha salarial Pra trazer mais um jogador E levando em consideração A média que o Atlético Costuma pagar Por jogadores É um jogador que chega Com um patamar interessante Dentro do elenco Beleza rapaziada? Então é isso Uma pena A gente vai com Deus Adriano Acho que não vai fazer Muita falta no elenco não Poderia ajudar Mas isso acabou ajudando Pouquíssimo enquanto teve Tamo junto É a nossa